3 A gente tem essa cara de soro aqui Tá dormindo desde ontem Olha esse cara, tá com grano pra gente Não é um gato, hein? Dois gatos Dois gatos Dois gatos Dois gatos Dois gatos Um gato Gargual Vamos ganhar hoje, hein? A CIDADE NO BRASIL 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 A gente vinha lamentando isso, todos nós sentimos essa situação, esse incômodo realmente de não conquistar a vitória em casa, mas hoje, graças a Deus, veio. Eu acho que não só a vitória, mas com bom futebol conseguimos a vitória. E é isso aí, agora seguir forte e firme com o nosso objetivo final. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu preciso de você. Você precisa de mim. Valeu, estamos juntos. Vamos que vamos. Feliz pelo gol, Rodrigo. Demais, né, velho? Agradecer a Deus aí pelo gol. Dedicar também a equipe aí que desempenhou os 90 minutos e de uma bola ali parada eu fui feliz pelo gol. Agradecer muito a Deus e a equipe aí que ajudou a fazer esse gol. Feliz, muito feliz, né? E como eu falei, cara, essa casa é a nossa casa, aqui é a gente que manda. Então, tem que ter desconfiança, tem que ter desconfiança. E a gente sabe que aqui sempre foram as nossas conquistas. E mais uma vez, tomara Deus que esse ano a gente conquiste o acesso, principalmente dentro de casa. Porque fora de casa a nossa equipe já está no automático. Eu não vou manter os pernas no chão, eu vou ganhar tudo logo, mas valeu o apoio do POSITUDO. Hoje ele apoiou muito, por isso que a gente pede pro POSITUDO. Apoio e vem com a gente que vocês, apoiando a gente, a gente fica quase que imbativo aqui dentro. Valeu, galera. Saudações e abraços. Gostou desse vídeo? Dá um like aí e se inscreva na TV Havaí. Tchau.